O quadro estava no canal R4 anteriormente. Nós vamos aqui ao BTX Administrator. Antes de ligar o quadro, escolhemos o nosso canal. Eu vou pôr no 8. Que fica já bastante afastado do R4 onde estava. Ok. Send. Andamos para trás. E depois ligamos o quadro. E ele muda. Sozinho. Agora, vamos imaginar que ligamos outro quadro. Vou aqui desligar este. Vamos mudar de quadro. Esquecemos em que canal é que estávamos. E... Não sabemos o que é que vai acontecer. Este quadro ontem estava no canal 4. E hoje liguei. E ele mudou para o 8. Sem mexer na rádio. Sem deitar abaixo ninguém. Ok. R8. Muito nice.